Música 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 Eu chorei, mas deixa eu chorar Eu gosto de vida sozinho, eu sou perdido esse caminho É que eu tenho pra chorar Eu amo o Deus a três lados, a roupa sofreu esse lado Eu tenho o melhor, eu tenho que fechar Eu tenho o melhor, eu tenho que fechar Aí você veio, me chamou atenção Baixou minha boca, fechou a emoção Tira o corpo e fecha o teu coração Ela já era A propósito é pra usar pra poder Eu não tenho medo, mas não quero viver Só quando eu tenho isso, quando eu vou ser Ela já era Eu amei Eu amei É que eu amei É que eu amei Eu amei Esqueci o meu joelho Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou perdido esse caminho Pra ninguém me mais chorar Ela não fez acreditar Ela não fez acreditar Ela não passou em acreditar Eu não tenho medo Eu não tenho medo, eu tenho que fechar Eu não tenho medo, eu tenho que fechar Eu não tenho medo, eu tenho que fechar Ai você veio, me chamou atenção Baixou minha boca, fechou a emoção Tira o corpo e fecha o meu coração Acabo onde há Ela não fez acreditar Ela não fezしかos Eu não tenho medo, eu lembre Eu não tenho medo, eu tenho que fechar E ela não fez Jenn기 Elauxo 7 baki Legenda Adriana Zanotto